Hoje a gente vai discutir a atuação de Paulo Guedes nos últimos meses. Na sua avaliação, auxílio emergencial, como é que tá essa nova PEC? Manda ver, manda ver o Maílson. Manda essa linha do café que eu vou dar uma fugida aqui. Ué, você tem nome de economista, homem, vamos ver. É, meu pai tava inspirado em 1989, eu acho que era o ápice, né, Maílson da Nobre, que é... Verdade. Homenagem. Homenageou o Maílson, dando um nome a essa pessoa aqui. A essa bela pessoa impoluta aí. Maílson, bom dia, agora sim, de verdade. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Tatiana. Bom dia. E então, últimas unidades Ecoville? Isso. Você que tá nos assistindo ou ouvindo, né, nos acompanhando pela rádio, últimas unidades, contos especiais, Ecoville 4. Você que tem o sonho de ter a casa própria, vem planejando, né, muitas vezes casal novo, ou a família que tá no aluguel, o momento é esse. Condomínio residencial Ecoville 4. Últimas unidades, descontos especiais, condições especiais, parcelamentos especiais. Legal. Já chegamos aí a quase 50% de venda. Vamos fazer reunião essa semana com a agência Caixa, pra manter o cronograma de assinatura. Então, graças a Deus, é um grande sucesso. Inúmeras vendas, inúmeras famílias realizadas. Você que tá nos assistindo ou nos ouvindo, anota esse número. 018-996-16-1115. 996-16-1115. Nós temos a solução, nós temos o caminho e podemos ajudar, sim, a você realizar seu sonho. Conheça a nossa casa modelo, na Avenida Antônio Trajano dos Santos, 587. Lá temos a equipe de corretores preparado pra atender e direcionar. Muitas das vezes o cliente cria uma percepção que é difícil, que a burocracia é enorme, mas não, é muito fácil. Aliás, os consultores, né, Maílson, eles explicam tudo e fazem tudo também, né? Fazem tudo, isso. O cliente, ele não tem esforço de nada. Nós temos uma equipe de correspondente bancário junto ao nosso plantão de vendas. A aprovação pode ser até em 24 horas. O cliente, ele vai, conhece a casa modelo, se encanta, assim, é muito difícil não se encantar, viu? Ah, é verdade. A gente já tem uns VT aqui, né? Já vamos novos aí, vamos começar a passar. É uma chamada aí pra você não perder essa oportunidade. Você se encanta com a casa modelo, é o tamanho real a ser construído, você conhece todo o nosso empreendimento, toda a infraestrutura, porque tem segurança 24 horas, piscina adulto infantil, churrasqueira, playground, salão de festa, todo o conforto e segurança que a família aí, Três Lagoense, merece, tá? O Maílson, pode falar. Não, é o que é da casa modelo lá, é uma coisa que me encanta, é o fato de tudo tá, se encaixa. Porque às vezes quando você entra numa casa vazia, você não tem ideia de como vai colocar, o que você vai fazer, né? Aí você acha grande demais ou pequeno demais. Pino demais, exato. A minha geladeira não vai caber aqui. Nossa, e ali você vê a casa montadinha, tudo certinho, tudo. Nossa, é muito legal, muito legal. Nós temos a opção lá decorada com três dormitórios, porém a gente sabe explicar a casa de dois. Igual você falou, nós deixa a casa totalmente preparada porque a gente tem uma percepção do qual ele pode explorar. Do que ele pode fazer. Tem o sofá, tem a rack, tem a televisão, tem a mesa de jantar, tem a cozinha planejada, tem a geladeira, o fogão. Os quartos. Os quartos, tudo. É tudo que o cliente pode explorar. E mais, na verdade, né? A gente tem a parceria aí com a Casa Ideal, ela que fez todos os móveis planejados. O cliente quando chega lá fala assim, ó, Maílson, assinei contrato agora, a maioria dos clientes. O que eu quero agora é o número do vendedor desses imóveis. A gente tem uma parceria, a gente passa para os meninos. É legal, né? Eles levam até o local, o cliente pode adquirir todos os planejados ou ampliar a estrutura. Porque nós planejamos lá por baixo custo, né? Dentro do padrão Minha Casa Minha Vida. Porque hoje nossas casas de dois e três dormitórios, ela é enquadrada no Casa Verde Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida. Então ela tem uma acessibilidade enorme. Então tem que ser baixo custo, mas com qualidade. Legal. Nossas casas... Mas que a pessoa comprou e quer que um quarto seja maior, né? Ou que os espaços sejam... Isso, tem que ser planejado, né? Porque hoje em dia é tudo funcional, né? Isso. A pessoa quer chegar em casa, quer desfrutar, não tem muita dor de cabeça. Isso, aquilo. Então ela deixa a casa, um ambiente mais funcional. Então essa é a parceria com a Casa Ideal. O parcelamento dos móveis são até a entrega da chave. Não tem burocracia. É um dos nossos parceiros fortes aí em 3 de agosto. E você que quer sair do aluguel, o momento é esse. Vem pra LRG, vem ser feliz. Condomínio residencial é Covid-4. Sucesso de vendas, viu? Vamos reforçar o telefone? Casa mobiliada e com tudo fácil. Brincadeira. Ainda tem piscina, viu? É, tem piscina no condomínio ainda. Tem piscina. Adulto e infantil. É o conforto e segurança que a família merece, né? A gente vê aí notícia triste, a violência, a criminalidade aumentando. Então o pai de família pode sair tranquilo, que sua família vai estar bem resguardada aí dentro de um condomínio fechado. Show de bola. Pra adquirir toda essa maravilha? 018-996-16-11-15. É fone Watts, hein? E pode ter todo o atendimento online, sem sair de casa. Tire suas dúvidas, agende uma visita. Ali pelo Watts mesmo, já faz tudo? Já faz tudo. Até o envio da documentação? Até o envio da documentação. 018? 018-996-16-11-15. Saia de vez o aluguel.